Vou Luar É só o meu O meu desejo que se prenda ao teu Vem dentro de um sol coração O nosso amor é um segredo Amor não tenhas medo Ninguém nos vai encontrar Ninguém nos vai separar Não tem medo O nosso amor é um segredo Amor não tenhas medo Tudo o que venham dizer Nada nos podem fazer É segredo Tu és a ilha em noites sem luar O esconderijo da emoção E vou usar Sobre o teu corpo que é só o meu O meu desejo que se prenda ao teu Vem dentro de um sol coração O nosso amor é um segredo Amor não tenhas medo Ninguém nos vai encontrar Ninguém nos vai separar Não tem medo O nosso amor é um segredo Amor não tenhas medo Tudo o que venham dizer Nada nos podem fazer É segredo O nosso amor é um segredo Amor não tenhas medo Amor não tenhas medo Ninguém nos vai encontrar Ninguém nos vai separar Não tem medo O nosso amor é um segredo Amor não tenhas medo Tudo o que venham dizer Nada nos podem fazer É segredo O nosso amor é um segredo Amor não tenhas medo Amor não tenhas medo Ninguém nos vai encontrar Ninguém nos vai separar Não tem medo O nosso amor é um segredo Amor não tenhas medo Tudo o que venham dizer Nada nos podem fazer É segredo É segredo O nosso amor é um segredo O nosso amor é um segredo O nosso amor é um segredo Se inscreva. 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 Vídeo. Digital Faria. Disponibilidade,